Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Uma Arlinda Mulher, da banda Mamonas Assassinas E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo Te encontrei, toda remelente, estrunchada, num baile, entregue as bebidas Te cortei os cabelos do sovaque e as unhas do pé que te chamei de querida Te ensinei todos através da vida e o movimento de translação que faz a terra girar Te falei que era importante competir, mas te mato de pancadas que você não ganhar Você foi, agora a coisa mais importante que já me aconteceu nesse momento é hoje em toda a minha vida O paradoxo, o preteto, o perfeito, o complexo, a teoria da relatividade No momento crucial, sabe, sabe saber, sabe a sua via subiá E quem é uma faga, fagas é uma faga, fagas é uma faga, fagas é uma figa, não será? Música Te falei que o pedido doutor é o responsável pela saúde dos pés Pois pra mim, você é uma besta, mitológica, um cabelo trinchaim, parecida com a medusa Eu disse isso pra arrumar com a soma dos porados, capeta igual a porrada e poderosa Você foi, agora a coisa mais bonita, meu sinto no momento é hoje toda a minha vida Um paradoxo, um pretérito, perfeito e complexo, a teoria da relatividade Um momento crucial, subsabeio, sabiá, 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 subiá E quem é uma vagabalha, uma vagabalha, uma vagabalha, uma figa do sinal Eu fundei a Associação Internacional de Proteção do Boleto Associação Internacional de Proteção do Afeganistão Te provei por bem mais c, que as meninas nos teus olhos não têm menstruação Dar um prato de trigo pra dois chiques, meus bichos brigando é legal que só Pois nos tire, pois deixarei cada vida, serei sempre seu escravo de jó E olha agora, que você estava quase entendendo o que eu estou falando A canção está acabando e o Krensebeck está baixando ali o volume E você não entende nada mesmo, porque quando você estiver em sua casa nesse momento A música vai estar baixinha Pelo amor de Deus, pare com esta porra E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook Cifras Mamonas Sem Pestana Nesse ebook você vai encontrar todas as músicas do Mamonas Assassinas Todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook ainda conta com o link de acesso direto As videoaulas aqui no Youtube pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link do ebook aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like pra ajudar aqui no crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e os acordes utilizados nessa música foram esses Foi o acorde Dó Maior O acorde Mi Menor O acorde Fá Maior Que pra aquele que não sabe fazer pestana Eu vou passar o Fá Simplificado Que fica dessa forma Bom, e pra achar o Fá Simplificado você monta o acorde Dó Maior Aí você desce o dedo 2 uma corda pra baixo E o dedo 3 uma corda pra baixo E o primeiro dedo permanece na primeira casa Na segunda corda ficando dessa forma Bom, e se você quiser melhorar um pouquinho a sonoridade desse acorde É só você adicionar o quarto dedo Na terceira casa na primeira corda Ficando dessa forma Bom, e por fim o último acorde É o acorde de Sol Maior E lembrando que essa será a sequência de acordes na música toda Dó Mi Menor Fá e Sol Bom, e o ritmo utilizado nessa música fica dessa forma Bom, e desse jeito é duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E duas pra baixo Repetindo uma pra cima E duas pra baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E a segunda parte vai ficar desse ritmo bem devagar E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist do Mamonas Assassinas E alguns outros cantores também Eu vou deixar alguns links Algumas playlists aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos E um vídeo com o vídeo com os seus amigos Obrigado.